Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal Struintopper. Ontem, lá no Struintopper, a gente nem trouxe aqui no canal, o Matheus Pereira estava lá como o primeiro assunto do momento. Diego, por quê? Cara, mais uma oportunidade de você conseguir a liberação desse jogador. Lembrando, lá atrás ele queria jogar no Botafogo. Ele estava querendo vir para o Botafogo. Então, agora é a hora. Agora é a hora do Botafogo chegar. Quanto você quer, Matheus Pereira? Quando eu falo isso, é para o clube dele, né? 100 milhões? Toma aí 100 milhões. Porque é um jogador diferente. É um jogador que vai pegar a camisa, a camisa do Botafogo, vai pegar aqui com vocês e vai jogar. Então, não adianta você trazer mais 20, 30, 15 jogadores. Você tem que pegar a camisa de um dessas 15, 30 e dar para o cara jogar. Ah, Diego, pode dar errado? Pode. Toda contratação pode dar errado. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé. Mas a chance de dar errado é muito menor. Então, é isso. O Botafogo tem que ir atrás do Matheus Pereira. Acredito que já esteja olhando para esse jogador que na segunda janela queria vir jogar no Botafogo. Botafogo gravou vídeo, o pai dele falou que sim, gravou com o torcedor do Botafogo. Então, tudo indica que ele quer jogar no Botafogo. Botafogo disputa uma competição internacional, que é a sul-americana, e eu torço muito para realmente tudo acabar de maneira positiva. Gosta do Matheus Pereira? Deixe aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque é que saiu notícia, a gente vem e corre e informa para vocês. Beijão, um abraço, tamo junto, valeu!